É a dor, é a fé, mas a fé, a amada é fé, já tem que ter Jesus na fé Pois quem tu é, é ele, quem são, é ele, quem é nova, é ele, quem batiza, é ele Quem é a primeira, quem me serve, é ele, você organiza a festa, mas fica a festa, é ele Porque está presente, magistrado, verdade, perfeito, presidente, não precisa divulgar Terá mais uma festa, se não estiver presente, o principal convidado Aleluia, Jesus está aqui, ele é o condenado de hora O principal convidado, não chegou a criticar, nem de barro de avião, não vem de condução O principal convidado, vem o burro do rosto, já voltou nesse ambiente, já mudou Quando o seu lado tanto se brigou, já se renovou, já se batizou, já se corriguou Já abriu a porta, colocou pra fora, jogou a rocha do inferno, que já soube, já voltou Agora, descança o teu coração, pois quem está na festa tem a solução Não dá bom, não dá bom, não tem problema, pois a festa tem o condenado Desde aqui, você vai na festa, a frutinha da festa, está no povo da festa, está na frente da festa Cáscadores na festa, pegadores na festa, mas a festa nada é festa, tem que ter resultado Pois quem cura é ele, quem salva é ele, quem renova é ele, quem partiza é ele, quem patrime é ele, quem atrime é ele, quem liberte é ele Você organiza a festa, mas quem dá a festa é ele, homem vem da presente, mas os trados retratos Prefeitos, ele tem, juízes advogados, será mais uma festa, se não estiver presente O principal convidado, o principal convidado, o principal convidado, já chegou aqui de carro Neste motor de avião, já fez produção, o principal convidado, veio voando no alto Já voltou neste ambiente, já mudou todo o cenário, já mudou, já se renovou Já se empatizou, já chegou e pulou, já abriu a porta, colocou pra fora Toda rocha do inferno, que já soube, então vou parar Rescanta o seu coração, pois quem está na festa tem a solução Volta o local, não tem problema, pois a festa tem o convidado O principal convidado, o principal convidado, não chegou aqui de carro Neste motor de avião, ele veio voando no céu, mas depois vou ouvir Vem da presente, aqui o nosso cabelo, a nua, se abriu a porta, saiu daqui sem trocar Neste motor de avião, já se empatizou, já se abriu a porta, colocou pra fora Tô na rocha do inferno, que já soube, então vou chorar Rescanta o seu coração, pois quem está na festa tem a solução Se falta a boca, não tem problema, pois a festa tem o convidado Deixe o seu convidado Rescanta o seu coração, pois a festa tem o convidado